Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está criando vídeos no Capcoach que é um editor de vídeo com músicas Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo até o aplicativo Capcoach aqui no meu dispositivo Logo após você ter entrado aqui dentro do aplicativo, vai vir na opção que tem novo projeto, aperta em cima, vai ser essa bolinha azul E aqui vai ter todos os seus vídeos e fotos, então vou selecionar aqui a opção de fotos, vou selecionar algumas fotos que tem aqui Pronto, já selecionei aqui fotos, vou apertar em adicionar Logo em seguida aqui vai estar todas as minhas fotos que eu acabei de selecionar lá dentro da minha galeria do celular E o que é que eu vou estar fazendo nesse momento? Agora eu vou vir na opção que tem aqui embaixo de áudio, aperto nessa opção Logo após isso vou vir em sons E aqui vai ter os sons do próprio Capcoach e você pode estar selecionando um deles E se por acaso você já tiver uma opção de música que está baixada dentro do seu dispositivo Você vai vir nessa segunda opçãozinha que tem aqui Que vai ser todas as suas músicas do seu dispositivo Aperta em do dispositivo, aqui vai aparecer todas as suas músicas Você apenas aperta em cima e seleciona uma delas Vou selecionar uma dessas aqui para estar mostrando para vocês Vou apertar aqui nesse maisinho que tem Logo após isso, se ficar para lá onde tem a opção de todo vídeo Você seleciona em cima a música e arrasta para o lado Pronto, a partir desse momento já está aqui o seu vídeo com música Logo após isso você aperta aqui em cima na opção de baixar Espera exportar todo o seu vídeo e logo em seguida já está criado o seu vídeo aqui dentro do Capcoach com música Então é uma função muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal Techno E aí E aí E aí E